Aí galera, cabeça branca aqui em Juazeiro Novo, olha aí gente, a ponte bem pertinho ali ó Travessia de Petrolina e Juazeiro aí ó Vocês aí gente do Palai que não conhece ó Massa né, Petrolina Que é as barquinhas que fazem a travessia de Da Bahia pro Pernambuco ó, de Juazeiro e a Petrolina aí ó Vocês aí galera do Palai que não conhece aí ó Coisa maravilhosa aqui do Rio São Francisco aí Deu uma baixada legal, tava bem cheio mas tá bem baixo Aí ó, é massa né Massa mesmo galera Galera do Palai que não conhece, cabeça branca aí ó É do Araújo 881 viu ó Vocês aí que não conhece aqui, o Rio São Francisco Pode olhar aí, assistindo o Palai aí De cabeça branca aí ó Petrolina, Las Preidas ó Massa né Eu tô sozinho aqui hoje ó Tchau Tchau